Alô? Isso aqui tá funcionando? Testando 1, 2, 3 E eu tô te escutando muito bem Mas que maravilha! Olá! Eu sou seu demônio pessoal Não tem por que se assustar, não me leve a mão Ouvi falar que precisa de uma mãozinha E eu vim oferecer a minha milah Olhe aqui, olhe em todos os lados Podem me chamar de ala, sou o demônio do rádio Esqueça todos os seus problemas Só por mim Vale a pena Vocês sabem o quanto tem sorte É que esse é meu forte e logo a sua morte Atinua esse acordo com sua essência Não esqueça que haverá consequências Clamo por ajuda a ti E é por isso que eu estou aqui Vamos lá, assinar, tudo irá melhorar Nossa corda está fechada, o show irá começar Vamos ao pé de minha mão E todos os seus sonhos vão se realizar Esse é o momento de ascensão Logo após a morte terá que me pagar A sua vida é curta, não vencer de mal Mas ele vê como um princípio em seu próprio palácio Olhe nos meus olhos, deixe tudo pra trás Só confia O demônio do rádio Esse é o momento de ascensão Então aperte a minha mão Mais uma alma comprada em troca de uma vida Um acordo fechado, uma pessoa perdida Todo vai em cima, dão de tudo pro sonho acontecer Inclusive você Na TV, estou todo seu nito Usa princesa, está pagando um mico Olha que divertido, uma bela atração Eu quero ver se isso vale a minha atenção Lá! Que show foi aquele? Eu me arrepiei Você tem garro? Uma força de batalha Garotinha lá no fundo Você sabe que essa ideia é falha Você acha que esse é o hotel dos sonhos Onde vai consertar esses demônios? Eles tiveram chance de vitória, uma vida de glória Quando nós tavam aqui Faz aqui desistir Esse é o husky das bebidas Nifed está pronta pra ajudar Escute a ideia, minhas amigas Quanto mais você subir, maior a queda será Você tem um sonho e quer mostrar Você tem uma ideia de arrepiar Escutem o que eu digo Os demônios são Caso perdido Clamo por ajuda a ti E é por isso que eu estou aqui Vamos lá assinar, tudo irá melhorar Nossa corda está fechada, o show irá começar Vamos, aperte minha mão E todos os seus sonhos vão se realizar Esse é o momento de ascensão Mas logo após a morte terá que me pagar A sua vida é curta Não vencer de imagem Viver como um príncipe em seu próprio palácio Olhe nos meus olhos, deixe tudo pra trás Só confia no demônio do rádio Hora da ascensão Juntos nós iremos então Juntos iremos para a escuridão Nada foi bom Fama, luxo e paixão Para que tenha isso, basta só apertar a minha mão Caros ouvintes, trago a vocês um novo hit diretamente no inferno Distribuído igualmente como a morte em nome de Alastor Prazer em conhecê-lo Meu trabalho não pode parar Pois tenho poder, vou me entreter ao ver seu corpo incendiar Um momento eu me lembro Você já foi um amigo meu Meu trabalho não pode parar Meu trabalho não pode parar Pois tenho poder, vou me entreter ao ver seu corpo incendiar É isso aí É isso aí É isso aí Sinto em dizer que vou além Juro que sinto essa dor também Sei que já morri, não vou negar Meu trabalho não pode parar Pois tenho poder, vou me entreter ao ver seu corpo incendiar Sinto em dizer que vou além Juro que sinto essa dor também Pode ser insano, desumano Mas eu gosto, me faz bem Caros ouvintes, trago a vocês um novo hit diretamente no inferno